O quanto esperei pra te ver, o quanto esperei pra te olhar Nega, o quanto esperei pra te ver, o quanto esperei pra te olhar Nega, você sabe que até o final das nossas vidas, eu sempre vou te amar Gata, é a mulher da minha vida, isso não tem como negar Você sabe que eu sempre vou te amar, amar Nega, se a viagem for longa, longa, eu nunca vou te esquecer Eu sempre vou te amar, amar, amar Gata, é a mulher da minha vida, isso não tem como negar Nega, você sabe que eu sempre vou te amar Gata, é a mulher da minha vida, isso não tem como negar Eu sempre vou te amar, amar Mesmo se a viagem for longa, longa, eu nunca vou te esquecer Meu bem Gata, é a mulher da minha vida, isso não tem como negar Nega, você sabe que eu sempre vou te amar, amar Mesmo se a viagem for longa Eu nunca vou te ver, o quanto esperei pra te ver, o quanto esperei pra te olhar Você sabe que até o final das nossas vidas, eu sempre vou te amar, amar Até em outro patamar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau